Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, vamos continuar a nossa história, mas antes de continuar a história principal, vamos fazer uma história secundária, missões secundárias galera, eu adoro, então nada mais justo, a Jotagem e outros pecados é o nome dela, vamos lá para o nosso acampamento. Pessoal, se puderem deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, eu agradeço, vai ajudar bastante aqui o meu trampo no YouTube, e lembrando que essas missões que eu trago para vocês, elas são liberadas dependendo em que nível você está no jogo, essa Jotagem e outros pecados aqui, ela é liberada justamente, vamos ir pelo caminho aqui mostrado, justamente quando a gente está no capítulo 3, essa aqui é a número 4, a gente já fez a número 1, 2 e 3, que foram lá no capítulo 2, e agora a gente vai fazer a Jotagem e outros pecados número 4, que são dois casinhos aí, beleza? Vamos lá, e chegando aqui no acampamento pessoal, vamos cumprimentar o Lenny, a gente tem que conversar com o Leopold Strauss, né, que é o contador do time, da gangue de Vanderlinde, e ele que passa essas missões para a gente, ele fala aí o pessoal que está devendo e tudo mais, então vamos cumprimentar também, né? Vamos conversar aqui com o Strauss, Herr Morgan, Herr Strauss, a Jotagem e outros pecados parte 4, galera, como eu comentei com vocês, olha aí, serviços bancários, Não, mas eu sou o que é o que alimentar os filhos e filhos no campo, que escolha você tem, Sr. Morgan? Eu não sei, vamos lá, então, me diga quem? Aqui está a lista, um refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes, Vinton Holmes? Ele está em cima da hills, north of Strawberry, ah, an apprentice undertaker, this one working in Rose, his name was Gwen Hughes. E quantos de eles você acha que poderá pagar? Com o suficiente de encorajamento, ambos eles. Então aí temos dois nomes para a gente fazer a Jotagem, ou seja, duas missões secundárias aqui no ato para vocês, olha, está amanhecendo, cara, que jogo lindo, minha gente. Vamos lá, os indivíduos que devem dinheiro para as gangues são marcadas no mapa com o cifrão, procure os devedores e cobre o dinheiro. Vamos procurar os devedores, então? Em Rose já tem um aqui, que é o Gwen Hughes. Vamos direto nele primeiro, gente? Vamos lá? Cadê o meu querido amado cavalo Bilu? O Wink não dá para correr aqui dentro. A única falha do jogo é não poder correr dentro do acampamento, galera, porque na moral, mano, você tem que ir, vai caminhando até o cavalo. É uma chatice, eu concordo. Vamos lá, gente. Olha só a lerdeza, até sair do acampamento aí e começa a correr. Isso aqui não sou eu que faço, não, é do jogo mesmo. Mas tudo bem, a gente ignora essas partes ruins, né? Vamos lá para mais uma missão no jogo, mais uma graninha que a gente vai conseguir. É bom conseguir uma graninha para melhorar o acampamento. As missões secundárias são justamente para isso, pessoal. A gente vai melhorando o acampamento, melhora tudo. Fica bem bacana. Também dá para melhorar até as armas que a gente tem, né? Agora a gente tem que chegar lá em Rhodes, na cidade que a gente está aí estadiando, praticamente. O pessoal está metendo bala ali, velho. Coideira. Eu tenho que alimentar o Bilu também, eu não posso me esquecer, velho. Às vezes eu me esqueço de alimentar meu cavalo, gente. É muita treta. Na minha época eu jogava... Os joguinhos não tinham isso aí de fazer carinha em cavalo. Sei lá, mano. Uma doideira louca. Estamos chegando, hein? Acho que é aqui para a gente parar, né? O workshop, tem uns caixões ali. Ele disse... O Strauss disse que o cara é coveiro, mano. Deve ser aqui mesmo. Vamos amarrar o cavalo aqui? Pô, Bilu. Vamos afagar o Bilu aqui? Falei para vocês, ó. Vamos me alimentar a ele. Acho que é importante, né? A gente cuidar do nosso cavalinho também. O cavalo Bilu sempre muito gentil. Me levando a vários lugares. Vamos afagar ele também. É isso aí. Pronto. Ficamos amiguinho do cavalo. Pelo menos do cavalo, né? Porque o amigo já não é mais amigo. Vamos lá. Workshop. Não dá para entrar aqui, não? E aqui? Também não dá para entrar? Qual o cara está aqui atrás, então? Vamos lá. Confrontar. Gwyn Hughes. Gwyn Hughes. Mano, o cara vai desenterrar um corpo, certeza. Oh, isso não é certo. É. Quer dizer, eu vou te dar o seu dinheiro, mas... Era o Dutch passando ali. Era o Dutch, gente, se mandou. Era o Dutch, gente. Se mandou. mais do que eles precisariam para os povos povos povos, desde que o tempo começou. Então, como eu disse, não podemos negar a afirmação do Arthur, hein? É um pouco mais confuso do que isso. Está lá, a igreja. Está lá, a igreja. Eu acho que... Oh, Gwen, eu acho que você devia... Isso aqui devia ser feito na notura, né? Na calada da noite. E não... Não amanhecer. Ai, meu Deus. O Arthur não tinha entendido. E não é que é mesmo, gente. Estava certo. O Arthur já está indignado. Pessoal aqui. Eu tenho. Eu tenho. Olha, você clica eles. E eu vou esperar. Estou aqui. Usar a lábia. Vocês dois vão querer encontrar um lugar mais privado. Nós estávamos bem até que você chegou aqui, senhor. Vá daqui, filhos. Move! Vamos lá. Eu sabia que não deveríamos estar aqui. Você perdeu sua chance, pai. Ai, moleque. Vamos lá, tem mais um aqui. Oi, senhora. Você gostaria de sair daqui para algum trabalho de mantenimento? Oh, felizmente. É o tempo que esse lugar foi fechado. Beleza. Vamos retornar até algum ali. A gente conseguiu tirar o pessoal. Tudo claro. Tudo bem. Agora, vá assistir a porta. Eu vou chegar nessa... ...examação. Fique de guarda e impeça que os habitantes da cidade entrem no pátio da igreja. Será que alguém vai tentar entrar no pátio da igreja? A mulher está aqui ainda. Olha lá. Está vindo uma. Acho que vai tentar entrar mesmo. Usar a lábia. Deu certo. Pelo menos... Opa, quase deu bem o fone. Pelo menos... O papo com uma senhora ali deu certo, mano. Meu Deus do céu. Acho que vai vir mais dois senhores lá, hein? Esses caras estão vindo para cá, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu podia tomar alguma coisa aqui para recuperar meus olhos da morte, né? Está meio malzinho. Tônico Miraculoso. Hum, restaura completamente. Olho de cobra, hein? Vou tomar isso aqui mesmo. Ó, o pessoal está vindo mesmo. Usar a lábia. Olha, olhe. Estamos fechados para algum... ...excavação de trabalho. Você vai me encerrar? Não, eu não vou me encerrar de você. Você vai continuar com o seu negócio, e a gente vai continuar com o nosso. Esse cara. Oh, maldito. Coelho, garoto. Não deu certo. Vou hostilizar. Vaza, rapaz. Que isso, rapaz? Que isso, gente? O cara quer vir para a porradaria, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Vou saquear ainda esses safados. Vou saquear esses caras aqui, velho. O cara está achando que é quem, meu amigo? Saqueei, mas pelo visto, os caras não tinham nada. Fazer o quê? A gente teve que nocautear os malucos, velho. Vamos ver aqui se o rapaz conseguiu. Um broche? Pegaram o broche de diamante. É, já é alguma coisa, né? Dívida resgatada. Galera, conseguimos aí. Vamos só agora, então, marcar o próximo. Cadê? Olha lá, ó. Wintel Homes. Vamos lá. A viagem vai ser grande. Então, aí vocês vão ter um. Vai passar o tempo, né, pessoal? Não vou deixar vocês aí esperando eu passar o mundo inteiro aqui do jogo. Agora estamos chegando aí na área, então. Vamos ver se eu consigo avistar o rapaz e a gente tem que conversar aqui. É o Wintel Homes. Procurar por ele, gente. Onde é que será que ele está? Ele pode estar lá por cima, né? Ou está aqui? Está aqui, rapaz. Está dormindo ali, ó. Vamos confrontar o rapaz aqui. Tem que chegar perto? Vamos cumprimentar. O cara está dormindo sentado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Opa! Mas acho que vai dar certo, né? Acho. Vamos lá, então. Vamos caçar, gente. É uma coisa pra gente pegar aqui. A gente tem uns negocinhos aqui. Vou pegar o milho do cara. Pegar o milho dele. E a cenoura também. Alimentar o cavalo depois, né, meu querido? Meu Deus, sair chutando as coisas do coitado. Isso não se faz, não. Vamos lá, vamos seguir o Wintel. Vintel no Homes. Vintel no Homes. O que será que é uma sussurruana, gente? Eu não sei. Eu não sei que animal é, não. Vai dar tudo certo, Arthur. Vai dar tudo certo. Subindo o rio. Pelo rio mesmo. Galera, é o seguinte. Essas duas missões que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje de agiotagem e outros pecados, do Gwyn Holmes e do Wintel. Gwyn Hughes e Vintel Homes. Confundi os nomes, eu sei. Elas estão disponíveis no capítulo 3 do jogo. E depois, apenas depois, lá no capítulo 4. Então fiquem atentos aí na hora de fazer, tá? Sussurru... Sussuarana. O que é sussuarana, velho? Eu não sei nada disso. Nunca ouvi falar de um animal chamado sussuarana. É um felino, então. Cougar. Ah, cougar. Eu já ouvi falar de cougar. É um gato selvagem mesmo, tipo uma lince. Interessante. Só no seu dinheiro. Vamos lá, gente. Pra caça. Fazer o quê? Esse jogo aqui, ele tem elementos sensacionais, né? Inclusive, a caça é um deles. Que é muito bem introduzido. A gente já teve um urso ali. A gente teve a chance de pegar ele. Eu não consegui, mas... Então, a gente vai tentando. Deixar os cavalos. Vamos equipar uma arma aqui já, então, gente. A gente tem um reforver de vaqueiro. De ação dupla. A gente poderia pegar... No cavalo, né? Armas da cela. Vamos pegar aqui. Carabina de repetição. Escopeta pump action. Carabina de repetição. E uma escopeta pump action. Vamos com as duas. Vamos de faca. E aqui que a gente tem um pistola Volcanic. Qual que é a cadência? Cadência é a velocidade que se atira, né? Volcanic, vaqueiro usado. Ação dupla é mais rápido. Vamos com esses dois aqui, então. O que está acontecendo? Peguei as armas e bora lá. A gente tem que se cuidar, né, gente? Com as armas na mão já. Meu Deus, mano. Onde é que a gente está entrando? Está muito perto a câmera. Selecione o lampião com o menu de armas. Você ouve isso? Tem um cúrguro aqui. E eu acredito que ela está branca como caverna virgina. Não, mas eu vou pegar as armas, gente. Tem um cúrguro de divergência aqui. Vou pegar a carabina aqui já. Eu vou pegar a esquerda, você vai à esquerda, e vamos ver se não convergimos de um caminho. E olhe para ela. Ah, sim. Procure a sussuarana branca na caverna. É muito escuro, cara. Caramba, o Holmes. Quinton, Holmes. Meu Deus, morreu. Deu bicho, gente. Meu Deus. Meu Deus. Itens. Meu Deus do céu, gente. Que doideira. Eu jurei que eu ia morrer. Vamos saquear o Holmes aqui, que ele já morreu mesmo também, né? Coitado. Coitado, gente. Vamos esfolar aqui, então. Agora a sussuarana branca. Parece ser rara mesmo, olha só. Doideira. Arthur do céu. Você quase morreu para esse gatinho, hein? Só para te deixar a par da situação, meu amigo. Quase deu ruim. E tem mais coisa para cá, não tem? Tem uns xizinhos. Deve ser o pessoal que morreu tentando caçar ela. Vamos vazar daqui logo, gente. Está assustador, velho. Está assustador. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Cheguei a arrepiar. Caça muito bem feita, né? A gente deu um tiro na boca do animal. Mas a gente quase morreu no processo. Vou dizer para vocês. A gente bota aqui. Coitadinho do cavalo, gente. Colocar no cavalo Bilu. O cavalo do cara... A carne e as pernas animais podem ser vendidas nas bancas de açougueiro das cidades. Vamos analisar esse cavalo aqui, gente? Com o pedido atualizado, o cavalo Morgan exibir informações. Um cavalinho qualquer, né? Vasculhar alforge. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Um tônico miraculoso. Brand de alta qualidade. O servo curado. O que é isso, meu amigo? Mandaram fugir. Vai, cavalinho. Vai viver. Vai viver, meu cavalinho. Agora a gente tem que voltar e vender no açougueiro essa pele de sussuarana. Estou até curioso para saber qual vai ser o valor, mano. Porque às vezes aí vale a pena a gente parar e caçar aí para conseguir melhorar nossas coisas, né? Vamos ver, vamos ver. Mano, o bicho me agarrou no pescoço ali de um jeito. Vou falar para vocês, mano. Foi tenso. Foi tenso. Eu preciso recuperar minha vida? Eu só não sei como. Porque parece que eu nunca consigo. Esse aqui, quem sabe? Não recupera, ó. Não recuperou. Eu quero recuperar o que está dentro. Como faz? Como faz, gente? Como faz? Será que é só esses aqui? Vamos ver. Ah, pior que é. Tem que recuperar nossa vida também. Coraçãozinho e fôlego. Cadê? Tem? Opa! Opa, esse aqui eu gostei. Recupera tudo. Agora sim, está tudo recuperado. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Estou aprendendo sobre o jogo ainda, tá, pessoal? Eu fiquei muito tempo sem jogar e mais de meses. Mais de seis meses. Então eu esqueci muita coisa que já tinha aprendido, no caso, né? Mas faz parte. É assim mesmo. Vamos lá agora no açougue. Por aqui. A gente passa pra cá. É aqui o açougue, rapaz. Vamos vender. Olha só o que a gente tem aqui. Truta arco-íris, ashigan, cervo dourado, coração de lobo, pele de sussuarana branca, 41 dólares. Carne seca. Ashigan, boca pequena. E é isso aí. Então vamos vender aqui a sussuarana. Beleza. Dinheiro da dívida do Winston. Feito isso, a gente teve aí nossa dívida resgatada. Mas a gente ainda está com... Deixa eu pensar, gente. A gente tem aqui no nosso inventário... O que aquele cara deu pra gente antes? Lista de devedores, milho, beleza? Não, não é isso. Itens valiosos. A gente tem prata de ouro. Aqui, ó. O broche de diamante. A gente tem que vender esse broche aqui também. A gente também tem até lingote de ouro aqui. A gente tem bastante coisa, gente. Essas paradas que a gente pode vender, que eu consegui uma ganana boa. Eu só não lembro aonde que a gente vende, né? Mas... Tudo bem. Vamos ver se lá no acampamento liberou alguma coisa. Acampamento... É longe. Península Clemens. A princípio, não. Pessoal, o vídeo que eu queria mostrar pra vocês hoje é esse. Essas foram as missões secundárias da agiotagem e outros pecados. A gente tem o nosso diarinho, economias da gangue e tudo mais, beleza, malotagem. E se vocês curtem a série aqui do Red Dead Redemption 2, não se esqueçam de deixar um gostei aí no vídeo. Comentem também, deixem um like e se inscrevam aí no canal, ativando o sininho pra vocês receberem os próximos vídeos. E galera, nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho